Oi meus amigos, gente ó, vamos começar outro vídeo agora, vou fazer uma jantinha agora que já tá tarde Tá uma chuvarada, gente, que vocês não tem noção que tá esse Goiás aqui Gente, alguns amigos do canal perguntaram porque eu sumi por alguns dias Eu agradeço muito o carinho de vocês Então meus amigos, o que acontece é o seguinte, é trabalho, né? É muito trabalho, a gente não tem só o canal, né? Eu vendo produtos caipira, então tive problema com um pix que eu passei pro entregador Que acabou que o dinheiro não caiu Fui pro banco, e banco vocês sabem como é que é, horas, exame da minha mãe Criança mudando de escola, prova de escola de criança Então é isso aí, pessoal, a gente corre aqui e grava um vídeo pra vocês com todo amor do mundo Mas não é sempre que a gente tem tempo, né? Então eu agradeço a compreensão de vocês Agradeço o carinho por vocês terem se preocupado e perguntado o que estava acontecendo com a gente Eu estou contando pra vocês, tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês Porque como diz o nosso repórter amigo aí, que todo mundo conhece, né? Dá trabalho pra fazer, pessoal Então vamos assistir, vamos deixar like Vamos compartilhar, vamos interagir com o canal Gente, é importante comentar, compartilhar, deixar like tudinho, viu, pessoal? Não esquece da amiga de vocês aí, não É isso aí, gente, agora Tô aqui em casa E como está chovendo muito Vou até mostrar pra vocês ali o Pátio como é que tá Vamos fazer uma comidice mais pesadinha, né, gente? Porque o dia tá pedindo Bora lá, pessoal Ó, gente, quem tá aqui no carro fofo Ó, quem tá na caverna O que você tá fazendo, criança? Ó, gente, essa semana a gente vai pintar o quarto dela Ó, o jeito que tá aquilo ali, tá só Esse aqui é o... a caverna da Mari Olá, pessoal, cadê? Oi Oi, fala olá, pessoal Olá, pessoal Gente, ele fica aqui, ó, no meu quarto jogando Não sei porquê, mas ele gosta desse canto Né, amor? É o nosso cantinho, né? Gente, olha aqui como é que tá, ó Só chuva Que benção de Deus Ó, gente, minhas plantinhas Tudo bonitinho Eu gosto de mostrar minhas plantas de vez em quando, pessoal Porque tem alguns amigos do canal que gostam de ver, ó Isso aqui é minha suculenta Isso aqui são os meus gerânios negros São lindos, gente Ó, agora que um pouco eles vão florir Eu vou mostrar pra vocês Essas aqui são minhas suculentas Gente, suculenta fica na chuva, viu? E elas gostam de chuva, tá, pessoal? A não ser que seja uma chuvarada muito louca O que não acontece aqui em Goiás Elas gostam sim, ficam lindas Ó, vou mostrar pra vocês mais de perto, ó Viu? Isso aqui é minhas paraguas? Tem que elas tão lindas, ó Onze horas na chuva Não tem nada demais, viu, gente? Tomilho, tudo na chuva Ficam lindas na chuva Cactus aqui na chuva Agora, as que não gostam de chuva, gente Não é todas que gostam também, não Essas aqui são as que não gostam Então eu já tiro pra cá, ó, gente Essas aqui são aquelas que se começam a molhar muito Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó Ela já tava sentindo, tá vendo? Aí eu já... Ó Aqui foi folha que tava apodrecendo, que eu tirei O Juliano caiu em cima do meu cactus, né? A cara do meliante Caiu em cima do cactus da mãe Ó, gente, ficam todas lindas Meu pé de limão Ó, gente, tudo lindo Samambaia, que adora chuva Gente, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Isso aqui é a minha Jade exuberante Vou mostrar pra vocês Gente, olha que planta mais linda que eu amo Não sei como chama, gente Quem souber o nome, deixe aí nos comentários Ela é linda demais Isso aqui é mãe de mil Vou mostrar pra vocês, gente Rapidinho a minha horta que não deu certo Olha aqui, gente Falta de tempo E aí, o que acontece? Só brotou Vou ver se dá pra vocês verem aqui, ó Só brotou uns agrião Tá vendo, gente? Mas não tem nada, não Na hora que parar de chover Eu vou voltar aqui e vou dar mais uma mexida Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui é orégano Isso aqui é o cabelinho de negro Eles falam tanto que tá lindo, gente Meu cabelinho de negro É uma samambaia, gente Linda Esse daqui é o meu gerânio pendente variegata Ó, já tá indo lá pra baixo Já o danado Olha como é lindo, gente Enorme As minhas boias, todas lindas Gente, eu acho que eu sou a única louca Que sai na chuva Mostrar a planta pra vocês, né? Mas não é, gente É porque quando chove Eu fico tão feliz Que eu quero mostrar tudo pra vocês Chuva é a benção de Deus, né? Ah, peraí, gente Ficou escuro aqui agora Ó, chegamos aqui dentro da casa agora Então, pessoal Eu vou me dar mais ou menos uma secada aqui E vou fazer um papazinho pra nós Ó, o que que nós vamos fazer hoje Vou fazer, gente Um pezinho de porco caipira Com o joelho de porco, ó, gente Isso aqui é o joelho do porco, ó Tá com a cartilagem Com os pedaços que tem cartilagem, ó Vai ficar uma delícia, pessoal Vou usar o triturador pra bater um temperinho Três dentes de alho Uma cabeça de cebola Páprica em pó Eu tô usando a defumada, gente Mas se não tiver a defumada A doce serve também A picante, a que vocês quiserem Uma pimenta dedo de moça Azeite de oliva Bate esse negócio Ó, gente Tanto que esse tempero fica bonito, ó Se tá dando pra vocês verem, ó Delícia Ó, o negócio aqui já fritou Agora eu vou tacar aqui Uma picada de sal e pimenta do reino O joelho de porco Junto com o pezinho de porco caipira Vou jogar aqui, gente Um pedaço Dois pedaços de couro de bacon Desse que a gente guarda Quando a gente vai usando bacon, né, gente Ó, aí a gente mexe Tô com a mão só, gente Porque a Mari chegou da escola e foi tomar banho Porque um pouco ela vem me ajudar Fica mais fácil Olha só, meus domingos Já vou tacar aqui, ó Água Vou tacar assim uma folhinha de louro Só uma, gente Vou levar pra cozinhar Foguinho baixo Devagarzinho Porque mineirinho gosta de cozida É assim É devagarzinho Ó Vou deixar aqui uns 20 minutos Meus amigos Ó, eu separei a carne Já tá cozidinha, ó Ó, tá até tremendo Tá mole Mas eu não gosto de cozinhar até derreter, não Separei a carne do caldo Aqui tá o caldo coado Que aqui, gente Eu vou fazer um angu Em homenagem a um amigo nosso do canal Que diz que gosta muito de angu E ela lembra muito da mãe dele Então eu falei que eu ia fazer E tô fazendo Gente, olha a quantidade de gordura Que eu retirei daquele joelho Meu Deus É muito Tem que tirar, viu, gente Aí o que eu vou fazer Eu vou Pegar um pouquinho dessa gordura Porque ela tá muito saborosa Apesar dela ser demais Vou colocar ele picadinho Gente, eu tô fazendo um sofrito De pimentão com tomate Bem temperadinho Pra gente comer com o angu E pé de fogo Ó, já deixei tudo picadinho Tomate vermelhinho Pimenta de cheiro Tomate verde Pimentão amarelo, vermelho E cebola Eu tô fazendo bastante, gente Provavelmente eu nem vou usar Tudo isso no poço Mas é porque depois Esse sofrito Eu faço macarrão Eu faço Coloco ele no sanduíche De hambúrguer Da lá, pessoal Então ele é o sofrito Depois você pode usar ele Em outras receitas Você pode usar de recheio Tá? Quando tá lagadinha Desse lado Pimenta de cheiro Pimentão amarelo Pimentão vermelho O verdinho Que vai dar um gosto Mais doido Agora nós tasca Um tomate vermelhinho Pimenta do reino Agora, gente A gente abaixa o fogo Gente, o sofrito Ele é sofrito Porque quer dizer Que ele é só frito, né? Então a gente não vai pôr água Não vai pôr nada Já tem o azeitinho aqui Com a banha de porco Ó Com a manteiga de porco Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar Vamos deixar Gente, eu achei que tava faltando Alguma coisa aqui Pra dar um gostinho Então eu vou lascar aqui Dois dedinhos de Vinho branco Porque com pinga Tudo fica mais gotoso Vou dissolver Umas três colheres De fubá de milho Vou dissolver Um pouquinho de água, gente Porque o caldo Já tá quente Se eu jogar lá Do jeito que tá aqui Vai empelotar Agora eu vou jogando aqui, gente O fubá E mexendo Pra não empelotar Aqui está O nosso anguzinho Gente, pra mim Só isso aqui Precisava nem de carne Esse angu tá gostoso demais, gente Porque ele pegou O gostinho tudo Da carne Dos temperos Que coisa Uma gotosa Primeira coisa Que eu vou fazer, gente É tacar aqui Um anguzinho Aí, gente Eu vou colocar aqui O sofrito E agora Vou colocar, gente O nosso Porquinho Espremei aqui Um limãozinho Vou jogar um Coentro E uma pimentinha Estão servidos, pessoal Ai, delícia Gente, eu tô de olho O primeiro É isso aqui Porquinho caipira Porquinho caipira E aí E aí Vamos lá. Gente, ó, só frito com angozinha, ó, na cervecita. Vamos lá. 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 Meus amigos, beijoga pra vocês. Quem quiser beijo, deixa aqui nos comentários. E até amanhã, pessoal.